Você falou que ia falar de Neymar, e quando você fala que vai falar de Neymar... Aí o povo já... Aí o povo se levanta. Bom dia, Tata e Cacá. Bom dia, bom dia. Cacá, quero saber tudo sobre o famoso leilão do Neymar, viu? Me conta aí as fofocas dos famosos. Beijos, Adriana. Eu sou do Jardim Antártico e estou ligadinha, curtindo muito o Manhã Show. Beijo, Adriana. Ô, Adriana. Nossa, meu Deus, que isso? Calma, deixa eu explicar. Vamos por partes. É que a Tata falou isso, porque quem tá assistindo no bandfm.com.br, a gente postou uma coisa no telão, tá? Isso. Mas é o seguinte, leilão beneficente do Instituto Neymar aconteceu ontem. E realmente foi um sucesso, porque eles arrecadaram praticamente, assim, o dobro do ano passado. Nossa, que ótimo. 21 milhões de reais. 21 milhões de reais. Muito bom. Bom, né? Ótimo. Ano passado, se não me engano, acho que foram 10 milhões. E o que mais chamou atenção ali, porque eles fazem muito leilão de experiências, foi uma pessoa ali, que deve ter sido de uma empresa que arrematou, na verdade, uma campanha publicitária estrelada por Rodrigo Faro, Adriana e Galisteu e Jojo Todinho. É. No valor de 3 milhões de reais. Ai, que tudo. É. Teve relógio do Fausto Silva, teve várias coisas. Mas o povo gosta de falar mal na internet. A gente não. O povo. Não, a gente não. A gente de maneira alguma. E ontem o comentário foi o vestido de Rafaela Santos. O que é que o povo falou? Irmã do Neymar. Porque, assim, o cabelo dela, lindo. Lindo. Maquiagem linda. Dá pra ver que tem um monte de coisa no rosto, assim, Botox, essas coisas também faço. Tudo bem. Mas o vestido, gente... Não vou criticar o que eu faço. Mas o vestido... O vestido. O vestido é prata colado no corpo. Até aí, beleza. Né? Eu vou descrever pra você que só tá ouvindo. Só que tem uma fenda esse vestido. E nesta fenda tem plumas. Parece, sabe o que? A lã do Papai Noel. Sabe? Na gola ali. Parece isso. Tem plumas. De coração. Não tá legal. E o povo na internet caiu matando. O povo também não gostou? O povo virou e falou. É como a Rafaela, ela não erra um look. Ela erra todos. Sabe o que acontece, gente? O povo ganha dinheiro. Em vez de se vestir bem, se veste bem pior, né? É cruel, né? Não saia daí. Já, já.